Foi no domingo passado Onde é esta bolinha? Entrei, abraço, a larga que está A acertar-lhe um sujeito de alentrinhas Mas não fui vocês tomada, nem filhada, nem gatada Nas pretas delas, por tempas das vidrinhas O tempo que durará na alma daquela casa Onde é esta bolinha? Onde é notas da guitarra? Mas estava a leve a maniquinha As janelas estão garvidas, ficavam com cozinados De cita às pintinhas Perderam-te toda a graça, porque é hoje uma migraça Com cercadoras, lá está as bolinhas E lá pedem-te em caça, hoje é pra ir Mas entregaram-te só umas boidinhas Onde é esta bolinha? Mas entregaram-te só umas boidinhas E lá pedem-te 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 só umas boidinhas Mas entregaram-te só umas boidinhas E aí pedem-te só umas boidinhas Eu achei que com a garraça E aí pedem-te só umas boidinhas De Coro Meirão? Uma ginginha. Onde? Uma ginginha. Uma ginginha. Pois é, do pera do leão que eu já disse a Mariquinhas. Pois é, do pera do leão que eu já disse.